Em breve, o maior evento mundial deste ano No Youtube Jogos e Olímpicos E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos E está aqui comigo do meu lado GCE E essa fase do nosso amigo Vinicius Lemos Ele gosta de fazer faces incríveis para a gente Olha, segunda fase que ele faz E essa fase chama Fase Decente? Fase Indecente Indecente? Não, é Fase Decente Ah tá, achei que era mesmo É que ele mandou para você no Face, né? É, ele mandou lá no Facebook Se vocês quiserem mandar a fase para a gente no Facebook, cara O link não vai estar aqui embaixo não Mas pede que nós manda Tá bom É, e o lance da fanpage GCE Nessa semana É, isso aí, cara A gente tem uma fanpage Curte lá a nossa fanpage Que a gente... Indy já? Indy Caraca, moleque Cara, curte a nossa fanpage lá no Facebook E também no Twitter, beleza? Beleza Qual a diferença entre a ambulância e o Sutiã? Hum, não sei Você não sabe? Não A ambulância leva os feridos E o Sutiã leva os caídos Oh Beleza Galera, valeu Falou E tchau, tchau E aí 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 E aí